Depois do trator revirar e o lixo misturar, tivemos grande trabalho. Agora é hora de plantar. Terra arada e adubada, as covas feitas com muito carinho. Duas sementes colocamos, carregando terra no carrinho. Duas inscritas ajudando as sementes colocar. Ju e Belinha agora estão a plantar. O amor à terra perfeita, mas o homem destrói sem carinho. Estamos trabalhando muito sem abandonar o ansinho. Peludinho sempre alerta para o terreno vigiar, enquanto Ju e Belinha com alegria estão a plantar. Fizemos marcações com isopor para proteger o que foi plantado. Logo teremos milho neste terreno abençoado. Garrafas pets usadas para regar com carinho, para germinação perfeita e evitar os espinhos. Passamos por momentos difíceis, mas isso é normal, minha gente. Plantamos o nosso milho, agora estamos contentes. Agradecemos de novo aos vizinhos presentes. Os que não ajudaram hoje, quem sabe amanhã, minha gente. Queremos viver em harmonia, sem prejudicar. Isto é fato, queremos um mundo melhor sem receber os maus tratos. O nosso planeta é a nossa casa. Todos devem entender. O mal que tu fazes aqui pode distante ofender. Que Deus esteja conosco e em tudo que faço. No momento só peço saúde e respeito a cada passo. É, checking o queijo chat. É, tenía lápis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.